Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E no Experimentando a Vida de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse escondidinho de jaca maravilhoso. E para essa receita, nós vamos utilizar dois ingredientes. A carne de jaca, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, como que faz para assar a jaca. E essa carne aqui eu temperei com alho, cebola e molho de tomate e batata amassadinha, tipo um purê. Temperei ela bastante para ficar bem gostosa. E agora vamos montar o escondidinho. Vou colocar a carne de jaca por baixo e distribuir ela bem. E agora o purêzinho. Hum, o cheirinho está tão gostoso. Pena que vocês não podem sentir. Ó, eu peguei aqui uma colher para ajudar a distribuir bem o purêzinho. Ó, que lindinho. Para enfeitar, eu vou colocar duas folhinhas de manjericão. Manjericão é uma delícia. Agora vamos montar o outro, né? Aqui, não é só eu que vou comer aqui nessa casa. Fazer assim um pouquinho mais recheado. E o purêzinho. Lembrando aí que além do manjericão, se você quiser, dá para enfeitar com cebolinha, salsinha. E olha só que bonitinho que ficou. Voltei, pessoal. E sempre para a parte mais gostosa desse vídeo. Já está aqui, né? Na hora da jantinha. E eu vou experimentar esse escondidinho de jaca que eu montei aí, vocês viram. com o toque de manjericão. Ai, eu sempre gosto dessa parte. Pegar. Ó. Os dois. Gente, ficou muito bom. Muito bom mesmo. A parte da batata está super temperada. E a carninha de jaca está bem molhadinho. Bem escondidinho mesmo. Lembrando que o escondidinho vocês também podem fazer com soja. Podem fazer com outras coisas. Que fica uma delícia. Para você que gostou desse vídeo, já deixa o like. Compartilha. E se você está olhando aí esse vídeo pela primeira vez, já se inscreve. Beijinho da Mika. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.